Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Enem. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e alturas iguais a 8 e 10 centímetros, respectivamente, como apresenta a figura. Devido ao aumento de preços dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto e com altura de 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com a medida do raio da base em centímetro igual a... Ótimo! A gente vai ter que calcular, então, inicialmente, o volume inicial do chocolate. E o volume inicial do chocolate seria o volume do cone. Então, o volume do chocolate é igual ao volume do cone. Então, o volume do cone é 1 terço da área da base vezes a altura. A área da base é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do cone em questão seria equivalente a 1 terço. O volume do cone, o que é 1 terço da base vezes a altura. O raio, se 8 é o diâmetro, o raio é 4. Então, vai ficar 4² vezes a altura. A altura é 10. Tá bom? Então, o volume do cone, inicialmente, seria 4² dá 16, então seria 160π sobre 3. Esse é o volume do cone inicial. Só que ele vai fazer o mesmo cone, só que um volume 19% menor. Então, vamos pensar. Vamos pensar o seguinte, eu tenho o volume do cone, que é esse cara aqui, 160π sobre 3. Só que como eu quero 19% a menos, então eu terei menos 19% do volume do cone. Esse aqui seria equivalente ao volume final, tá bom? O volume final é o volume inicial, menos 19%. Então, esse volume seria equivalente ao volume do cone, menos 19%, é 19 sobre 100, vezes o volume do cone, seria igual ao volume final. Então, ó, 19 sobre 100, seria a mesma coisa que 0,19. Então, vai dar 0,19, vezes o volume do cone, é igual ao volume final. Aqui, onde não tem nada, é a mesma coisa que 1. Então, eu tenho 1 volume do cone, menos 0,19 volume do cone. É a mesma coisa que 1 morango, menos 0,19 morango. Então, 1 menos 0,19 equivalerá a 0,81, vezes o volume do cone. Tudo isso é igual ao volume final, que também é o volume de um cone. O autor quer saber apenas o raio, então, seria igual a 0,81, vezes o volume do cone, que é 160π sobre 3, então, vezes 160π sobre 3, igual ao volume final. O volume final é o volume de um cone, seria o mesmo cone, com altura 10, porque o enunciado falou, ó, a altura é 10, só que o raio vai ser menor que o raio anterior. Então, seria igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Tudo isso dividido por 3. Dá para cancelar o 3 com o 3, o π com o π, o 0 com o 10, então, eu terei 0,81 vezes 16, é igual ao raio ao quadrado. Esse quadrado, ele passa como raiz do outro lado. Então, dará raiz quadrada de 0,81, vezes 16, é igual ao raio. É mais ou menos, mas só vale a resposta positiva. Então, vai dar raiz de 0,81, vezes raiz de 16, esse seria o raio. Então, pensa comigo, raiz de 0,81 dará 0,9. Então, vai ficar 0,9, raiz de 16, 4. 4 vezes 0,9 dá 3,6 centímetros. E este seria o valor do raio, correspondendo, então, à alternativa C. 5, 5, 0,7 centíche thinking. 5, 5, 5. 5, 7. 6, 5, 6. 7, 7. 8, 9, 10. Obrigado.